Antes de comprar ela, já tinha visto umas paradas de rag top, eu botei na cabeça o que eu ia fazer no meu, aí montei ela lá em casa, comprei o couro, eu mesmo cortei ele, colei o velcro ali, mandei... Tchau, na real que eu fui, peguei a ideia do câmbio lá dos caras, eu vi a foto lá, é, primeira, segunda, é tipo, a funcionalidade dele é total. Você tá doido, fi? Tamo de paratosa hoje, com o Fibas, cara, eu sou fã desse cara aqui, velho. Rapaziada, vamos mostrar hoje aí a paratosa de compras, quando é pra lá, eles explicam direitinho tudo o que tem nela, que ano que ela é, é tudo, é nóis. Primeiro, que carga é isso? É uma Paraty 86, ela no documento é 1.6+, mas ela tava com o motor 1.6 álcool. Agora? Agora tá um 2.0 do Santana, com a injeção em mim. Com a injeção em mim? Cara, isso aqui... Isso aqui ficou do caralho, explique. Já, na real que eu fui, peguei a ideia do câmbio lá dos caras, né, eu vi a foto lá no bagulho, falei, ah, vou fazer um, né. Aí eu fiz primeiro, daí ele tava mais ou menos nessa altura aqui, tá ligado? Ele tava justinho, certinho, me incomodei. Falei, não, tá muito alto, eu vou baixar. Aí na hora que eu baixei, fiz meio no chacho, na correria lá e ficou cagado. Agora tem que fazer de novo. Passa as marchas aí, cara, ficou tesão. Não, as marchas aí, primeira, segunda. É, tipo, a funcionalidade dele é total. Exatamente igual. Mede em nicopia, pessoal. Banco. Cara, esses bancos aqui, meu pai era roleiro, né, mano. Daí ele pegou um aparaty 96 que vem com esses bancos. Aparaty não era tudo isso, mas os bancos tava zero, tá ligado? E eu já fiquei dentro dos bancos. Aí, pá, ele passou a aparaty, pegou de novo e falou, não, essa eu já vou vender. Se quiser pegar os bancos, pega, né. É, é. É meu aniversário ainda, ele me deu de presente e eu joguei nela. Aí ele pegou os bancos. Oi. Já deu outra cara no interior, né. Porra, hein. Tá, beleza, eu não sei. O que eu curti mais? Ou foi, ah. Não, acho que eu fiquei mais encantado que isso aqui, mas olha isso aqui, fi. Chupa carrasco. Olha isso aqui, fi. Você tá doido? Tchau, eu botei na cabeça que... Nossa, antes de comprar ela, já tinha visto umas paradas de regtot, eu botei na cabeça que eu ia fazer no meu. Aí... Montei ela lá em casa, pá, comprei o couro. Eu mesmo cortei ele, pá, colei o velcro ali, mandei costurar. E ficou só o couro aqui, tá ligado? E eu não tinha nada ainda. Aí comprei um pouco de velcro, só que só deu pra isso aqui e pra um lado. E eu sabia que isso aí ia dar pra isso. E era domingo, viado. De tarde. Aí eu tava marcando o teto assim, pá, meu pai chegou na oficina, olhou pra mim e falou assim, não tá pensando em cortar o teto do carro, né? Falei, não. Só tô medindo aqui, mas futuramente eu vou fazer isso, sim. Aí, pá, ele saiu. Na hora que ele saiu, eu já meti a lixadeira, cortei tudo isso. Meti uma borracha aqui de... De porta. É, de vedação, né? E joguei aqui, só que, cara, só tinha esses dois velcro e esse lateral. Ele ficou aberto ali, acho que uma semana, até eu pegar dinheiro pra comprar velcro por reto. Cara, e prende pra caralho. Pô. É o melhor que fica de boa, pelo menos o teto. Falta... Uma costura ainda em cima, tá ligado? Ô, o velho com o prínio, mano. Aí, ó. Já era. O chique anda aberto, né? O chique anda aberto, claro. Faz um lugar de fechar, tá vendo? Só quando chove. Caraca. E aí, o todo mundo fala de entrar água, tipo, entra, mas só se pegar uma chuva brava, tá ligado? Se pegar as chuvinhas... Não entra, não. Tô sem adesivo do canal, mas colamos do japo, pelo menos. É. É isso que eu tô falando. Tá, explique. Então, cara, aqui eu joguei... Na verdade, primeiramente, eu tava tentando montar a gestão EFI, né? Que é a primeira da Volkswagen, mais conhecida como um lixo. Aí, me bati pra caralho, ficou dois meses na elétrica, correria pra caralho e o bagulho não foi, pê. Aí, tive que sair atrás, correr atrás dessa injeção EMI, cara. Paguei... Numa boiada, consegui pagar trezentão, né, mano? Na ferrovéia. E arranquei lá do carro, montei nela, cara. Liguei dois fiozinhos ali, bati partido, o bagulho pegou. De boa. Aí, ficou no excesso, cara. Excesso, 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 não dá pra andar com o carro, cara. Fiquei andando há duas semanas no excesso, cara. Aí, fui descobrir, era só por causa da porra do sensor de detonação, tia. Aí, resolvi ali, tipo, em questão de andar, ficou filé. Por enquanto, só tá com o excesso na lenta ainda. Tem que descobrir o que que é, mas... Nada de mais, só o camaradinho aqui, o filtro de ar? Ou tem mais alguma coisa? Cara, ainda não. Ainda não. Mas por enquanto, eu joguei a caixa também, né? A caixa veio junto do Santana, mas é a longa. Não, mas tem um reservatório aqui. Tinha que fazer a água, tia. Aqui, lavava de óleo, pê. O motor tá jogando a compressão do caralho pra montar. Ah, daí vem de lá e... Tá sem filtro, tá sem respiro na parte de baixo do bloco. Aí só esse aqui não tá vencendo. Aí ele foi jogando muito óleo pra cima. Demeteu um reservatóriozinho ali. Tinha que fazer um reservatório nas pressas. Eu tava sem dinheiro na época. Continua sem. Tá, beleza. E escape? Eu tô vendo aqui, ó. Porque o escape tá aqui, ó. Só que não faz muito barulho. Não, porque eu peguei o abafador turdinho, cortei ele no meio e... Olha que ele tá lá. Tirei mais ou menos um palmo dele pra ele caber aqui. E deu certinho lá. Deu certinho. Eu tive que jogar também o coletor, esse é do Gol, né? Não é dela. Aí ele sai só uma saída, né? O original dela é aqueles dois que vai pra trás. Dois que vai pra trás. Ah, daí aqui sai pra baixo. Isso, daí ele sai pra baixo. Daí eu consegui fazer a curva pra trás, como é só um. Joguei um flexível ali pra não vibrar tanto e já era. E ficou aqui. Foi. Ficou aqui, ó. Ah, daí você meteu ele pra cima aqui. Joguei metade dele tá pra cima e metade pra baixo, tá ligado? Aí se você olhar por baixo, assim, ele ficou alto pra porra, né? Não pega em nada. É, e antes chegava pra pegar no chão? Posso, posso. Então se você ver, tá tudo amassado, mano. Na verdade, até tipo, me prestei pra um amigo meu que meio que descuidou do bagulho. Tá ligado, ó. E encaralhou tudo por baixo, mano. Ah, mas assim, agora já não pega mais. Não, agora tá lá, tá. Ah, daí veio aqui, agora que eu me liguei. É, então aqui ficou aqui, ó. A mesma coisa que tava lá fora, veio pra dentro. Só que ficou aqui embaixo. Aqui ainda pretendo terminar as madeirinhas, porque eu tive que tirar aqui, que vai ser de abrir, né? Pra eu poder focar as coisas embaixo, ficando direitinho, pá. Aí a caixa eu quero fazer uma que case aqui e fique certinho, do mesmo estilo que lá. Aqui lá. Pra eu ficar certinho. Só que você vai ter que mandar pra ver, né, mano? Porque ele já é muito tranquilo. Nossa! E aí, meu Pimpas, logo menos vai mudar totalmente de novo. E aí a gente faz um outro vídeo aí. Demorou? Valeu, é nóis.